Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki e galera vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4 aqui onde o jogo me troca, é 49% boa, boa, se não cair agora aqui galera a gente tá ferrado tá, a gente tá ferrado Ô boêmia, come on man, what the fuck, peraí eu tenho acesso com você Ah, não posso sair daqui por causa desse forte, esse forte aqui não deixa eu sair mais, ok, legal, faz sentido Faz todo sentido Gary tá fazendo aquela zoeira né, toma Não cai não, não cai não, não cai não A outra cija aqui caiu, ok, boa, 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 boa Essa cija de cair aqui é maravilhosa Grana, não quero que vocês inovassar não, impression, sei lá, endrivery, endrivery, isso aqui dá duas de prestígio, a gente vai pra praticamente o máximo de prestígio, esse endrivery você não aceita, então, sei lá, isso aqui então, isso aqui, não, só até aqui, ok, tchau Thank you Passa aqui e pra cá Ok, 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 valeu a pena Eu deveria Eu realmente deveria vir desfazer essas cijas aqui Vamos fazer uma por uma, a primeira Vamos fazer aqui, sei lá Sacanagem Mano Ah, agora caiu, legal Faz sentido Vocês iam pra cá Eu não posso vassalizar você daqui Mas será que eu posso pedir desse cara Pra você ser meu vassalo Acho que também não, né Não posso Ok Ixi Não posso forçar a religião em você Só pra causar aquele velho Aquele velho zoeira Também não posso Ok Sei lá Return core? Não Miss nations Não Andriver Maybe Grana War reparations, etc Ok, tchau Passar bem Valeu Aquele abraço Com você Com você Deveria aparecer os acessos militares, galera De verdade Eu não tenho um acesso militar aqui Meio inútil Tenho com Stating Quem é você? Ok Deixa eu cancelar o acesso militar com você Hello there Pronto Ok Nos caras É isso, galera Deu certo Anuncia live em algum lugar Sempre mostra Se inscreva depois Anuncio sim, meu querido Anuncio tanto no Discord Quanto Quanto no Twitter Tá? Exclamação Twitter Pro Twitter Exclamação Discord Pro Discord Pra cá Pra andar aqui Mais rápido Ok Ok Agora deixa eu olhar uma coisa A galera ainda não gosta da ideia Eu posso Provavelmente Justificar algumas guerras aqui A primeira vai ser em você Com certeza vai Perfeito Ok Thank you Deixa eu chamar esse cara de volta A segunda vai ser em você Bom Eu achei que ia ser em você Porque eu achei que você ia tomar isso aqui Mas aparentemente você não Você vassalizou esse cara? Não Você não vassalizou esse cara Esse cara tá Warned by Provence Tudo aqui na guerra Aqui em Áustria Hamburgo e etc Vamos ver Você é molhoso Pera What the fuck Você ainda não me ama Pera What? Ah não É você Ok Aqui 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 Eu não consigo Esticar guerras Então I don't know E na Suíça também não Na Suíça eu acho que eu tava fazendo Porque eu estava contando Que eu ia conseguir declarar a guerra Nesse cara Maybe Será que era isso galera? Isso é country? Vocês viram? Vocês viram o que eu vi? Ou só eu vi o que eu vi ali? Vocês viram o que eu vi? Ou só eu vi o que eu vi? E aí meu querido Reformado Motherfucker Sem aliados Como você está fazendo mano? Como você está fazendo mano? Vamos bater um papo aqui Vamos bater aquele papo aqui Nós dois Papo sério Direito administrativo de espionagem National Manpower Disciplina Isso é bom Ok Não Ok Aqui tem que você está 9 Ok Eu queria um líder Nem que seja um líder assim Só para Fingir que tem Nem que seja esse líder aqui Não tem problema nenhum Ok Let's go baby Antes que esse cara faça aliados 11 exércitos Contém como é sacanagem Sai daí Então seja que não acontece Deve ter o que? Uns 15 anos Que a gente está tentando fazer Essa galera seja ali Foi só reclamar Que ela aconteceu Ok Mas Agora eu preciso desse cara aqui Então Eu preciso pensar nesse cara ali primeiro Antes de fazer qualquer coisa aqui em cima Deixa eu ver como é que está isso aqui Aqui eu tenho grana Aqui eu tenho grana Então Essa grana aqui Só sobe para cá também Perfeito Eu tenho que pensar nesse cara aqui Que esse cara aqui é um vassalo Muito mais importante Do que o lado de cima Faça isso Force for Legion também Isso é importante Isso aqui me daria 11 dispensão agressiva apenas Uau É muito pouco Coisa linda Se eu pegar para mim Ao invés de fazer isso Se eu pegar Dá 16 Está meio pouquinho 16 é interessante Ok Deixei acontecendo Eu posso vassalizar esse cara Aquilo ali provavelmente Eu vou pegar para mim Isso aqui Isso aqui é um problema Vou explicar para vocês Por que isso aqui é um problema Esse cara Ele é protestante Para as coisas acontecerem bem Eu teria que pegar Essa província E forçar a vassalagem E fazer Force for Legion Daí Essa província aqui Se tornaria Cristã de novo E ele teria que converter Somente essa Com tudo isso aqui Eu tenho que engolir Mais dispensão agressiva É como costuma funcionar O certo de fazer isso aqui Seria isso aqui Nem que fosse para devolver Essa província para ele Depois Eu posso devolver Tranquilamente Essa província para ele Depois Mas o certo de eu fazer Isso aqui Sem causar muitos danos Ao meu vassalo Seria fazendo isso aqui Se eu não for fazer isso aqui Eu não posso fazer Force for Legion E não pegar isso aqui Daí faz sentido Daí eu posso fazer isso aqui Sem fazer Force for Legion Ele vai continuar protestante Vai me dar um pouco mais de trabalho Para eu controlar ele Mas daí Mas daí ok Posso até Formar um pouco de prestígio aqui Com ele Alguma coisa assim Isso aqui está ok É isso Mais um de apitação diplomática 50% mais barato Ok Não é ruim Eu posso Virar Defender of the Fate Acho que isso não vai acontecer Tão cedo Definitivamente não vai acontecer É isso Manpower to defend province Ok Isso aqui Isso aqui Isso aqui Ok Plano em Defender of the Fate Essa província aqui está sendo Convertida Aqui tem um centro de reforma Uau Esse lugar aqui tem um centro de reforma Esse lugar aqui Talvez compense fazer Force for Legion E vacilagem Esse lugar aqui Isso aqui talvez valha a pena O problema é que tem um centro de reforma aqui do lado também Isso aqui também Não Isso aqui está sendo convertido Está sendo convertido por aqui Ok Ok Então eliminar esse centro de reforma aqui é interessante Esse lugar aqui está sendo convertido Certo? Been converted Ok Por esse centro de reforma Você foi convertido por esse centro de reforma? Não Você está sendo convertido Não sei exatamente qual centro Aí dá bom Ideia Meio que gosto das duas coisas Contudo eu gostaria de abraçar A minha instituição primeiro A minha instituição já está presente Aqui eu deveria ter Aqui já tem a advancement forte Aqui também deveria estar com a advancement forte Ok Espera What? Ah não Essa província aqui Ok E 3.74 Perfeito Pera que eu fico tentado a pegar Ah não Você não me dá Você me dá inovativeness Ok Vou pegar isso aqui Isso aqui não me dá Então eu não vou pegar não Está de boa Próximo grupo de ideias É segredo Nós até que estamos com Com a geração de pontos administrativos Bem interessante galera Bem interessante mesmo Porque Por mais que eu tenha ficado muito tempo Com o generais Com Líderes 4, 1 e tudo mais Isso nunca foi problema Deixa eu pegar esses canhões E trazer aqui para baixo Eu deveria ter feito isso Deixa eu continuar pegando dinheiro Desses dois lugares Cara eu tenho muito dinheiro E essa ciria aqui acabou Ok Tá isso aqui provavelmente Eu vou só vassalizar mesmo Eu preciso de mais um mano Não vou colocar esses diplomatas para fazer nada Porque eu já vou ocupar eles Provavelmente Esse cara aqui eu vou deixar aqui Esse cara aqui é meio inútil Porque uma vez que eu não vá pegar essa província para mim Então Simplesmente não adianta eu ter Simplesmente não adianta eu ter Spy Network nesse cara Porque eu não vou justificar a guerra nele agora Inclusive Deixa eu olhar uma coisa Você tem muitos aliados Alguns né Alguns aliados Tem um clã Nesse cara Você tem a Suíça como inimigo Então tá ok Provavelmente ele me ajuda A declarar a guerra na Suíça Isso é bom Esse cara tem muito pouco Exército Fala sério E aí Perfeito Legal Então ninguém se importa Basicamente Ok Vai ser muito difícil controlar Uma coisa desse cara Mas o que Agora Perfeito Vamos fazer isso Vou trazer esses caras aqui para baixo E vamos Ride away Começar a Fazer improviso Meu Deus Esse cara me odeia muito Tipo Muito Muito Ele me odeia demais Pense num cara que me odeia Tá aqui Esse cara Ah Não tanto Pensei que era pior Tipo Poderia ser muito pior Legal Provavelmente Esse me libera Dois de Force Limit Vamos construir esses dois De Force Limit Ride away Não precisar desses exércitos Isso aqui Eu já peguei toda a grana Não compensa ficar com esse exército Ali em cima Só chance de unrest E agora Só para a gente ter ideia Vem colisão aí né Um ano Dois anos no máximo Dois anos Tá tranquilo Tá Eu quero Deixar um cara aqui Com Improvelations Estou ok O outro cara Eu quero com Improvelations Com a própria Áustria A Áustria Tá pedindo acesso Militar Comigo Pode passar O outro cara Eu quero Fazer Improvelations Aqui embaixo Eu provavelmente Vou precisar De uma aliança Com Milão E eu vou precisar Declarar guerra Nesse cara Aqui também Tem isso Tem tudo isso Quero eu releger Esse meu amigo Aqui Que veio com Republican Tradition Whatever Meio que eu acho Que vale a pena né Vamos releger Ele é um péssimo líder Mas Mas tá ok Dois Placan Roller Esse cara Ficaria sob controle I don't know Show a Reputation Mais um Isso aqui é bom Por 25 anos E que gosto Pelo menos Dois Non-Tributário Subjetos Pode ser Embracement 162 A gente vai fazer Isso E eu vou Desativar Os edits Quero desativar Isso aqui Caramba Não posso Desativar Isso eu posso Chamar esse cara Da Áustria De volta Bloco Settlement Grotto Interessante Chamar esse cara Da Áustria De volta Na verdade Ele já veio E vamos fazer Essa paz aqui Dá? Não Mais um Oh god Tá Eu vou Perder 10 de prestígio Ganhar um cara De reputação De plomar Ou isso aqui Vamos com isso aqui Calma Liberto Desire Me ajuda aí Mais cara de milão De volta Tá ferrado Em Brandenburg Já tá Feio com você Qualquer coisa que tá Feio com você Quem tá te atacando É Bruce Oh god Oh god Pera O que? Você não é aliado Mais de Bruce Você não é aliado De Bruce Você tá sendo atacado Essas coisas As coisas tão ferradas Estão ferradas Estão ferradas pra você Oh god Temos uma chance Aqui em cima Eu tenho que aproveitar Isso E fora que eu tenho Que declarar a guerra Aqui também Oh god Isso aqui vai acabar Em fevereiro de 15 Próximo ano Que é exatamente O tempo que eu tenho Que esperar Você tá em guerra Aqui em cima Você não tá em guerra Com ninguém Você tem um monte de coisa Não sei por que Eu declararei a guerra Em você Bom Posso fazer show strength Apenas E alguns humilhantes Porque meu power projection Tá lá embaixo Humilhante é interessante Toma guys Mais um mês Cara A Austria me odeia muito A Austria entraria em colisão Contra a minha pessoa Se eu fizer isso aqui É praticamente Colisão automática Se eu clicar É isso Sem tradições republicanas Definitivamente Eu quero Sem tradições republicanas Passa de você Daqui a pouco Text Aqui não me dá Innovativeness Aqui não dá nada Vamos esperar Dezembro Beleza Eu vou ter que usar Placade ruler Nesses caras Isso com certeza Eu vou ter que fazer Então vamos usar Um placade aqui Porque esse prestígio Que eu gastei Vou recuperar Aqui ó Esse cara aqui Eu posso fazer Endriver E tudo mais Vou ganhar 12 pontos de prestígio De volta Vamos fazer isso aqui Perfeito Provavelmente Esses caras vão me odiar Essa província aqui Se tornou católica E foi somente Por causa disso Que eu fiz O que eu fiz Foi assim Somente por causa disso Para essa província Estou na católica E agora Meu Deus do céu Deixa eu dar dois cliques Aqui Esse cara aqui Se não me engano A gente vai ter que esperar Venho para cá Vamos declarar a guerra Aqui em cima Eu provavelmente Tenho mais Force limit Agora Tem Mais um Você está vindo Para cá Perfeito Deixa eu criar Um regimento Perfeito E com você Eu preciso fazer Improfilations É isso Tem muito o que fazer Mangás Profilations Quem não é mais rival Ah Fala sério O cara que eu ia declarar a guerra Não é mais rival válido Mens Também não Wait Employer die Whatever Ok Quem mais eu posso colocar Como rival Tem sacções aqui Tem Suíça Que eventualmente Nós seríamos inimigos Deles mesmo Então Whatever Boêmia não Boêmia não rola Veneza e Provence Provence está aqui do lado Só preciso vassalizar Esse cara Eu já estou em Provence Provence não tem muitos Aliados fortes Se não me engano Tem Portugal Esse Portugal é meio frango E Portugal vira e mexe Não entra em guerras Então Provence vale a pena Colocar como inimigo sim É um rival É um rival que Eventualmente Não declara guerra Muito boa noite Senhor Muito boa noite Senhor Gustavo Leonard Depois daquela Provinha De redes Aí sim Provinha de redes Aí sim Delícia Deixa eu olhar Uma coisa Aqui Comentemente Capital Comentemente Esse cara aqui Está com Cara A hora de declarar Guerra nesses caras É exatamente agora Esse cara aqui Tem tech dance Militar Por algum motivo Inclusive Deixa eu olhar Uma coisa Se eu liberdesar Alguma coisa Extremamente controlada Vamos dar tech app Tipo Não vai me ajudar Em nada Talvez Que eu não uso cavalos Mas tem uns canhões Que uns canhões Me ajudam Não muito também Mas ok Eu posso dar Tech administrativa Estou pagando mais barato Que eu abracei a instituição Certo? Eu acho que sim Vamos pagar isso aqui também E nós vamos declarar Essa guerra aqui Nosso imply Morreu Logo você Reinforcement speed Não me ajudou muito Moral of arms Só para essa guerra aqui Maybe Moral of arms Está ok Tem um cara de disciplina Moral of arms Moral of arms Iris Vou esperar esse exército aqui Não tem por que eu não esperar Providência com você Tipo o infinito O cara vai ter que morar aí Qual é Por que você pode entrar Em uma colisão Contra a minha pessoa E tipo Why Tá bom Eu preciso declarar guerra Contra esse cara Esse é o problema Aqui o Boemia me ajuda Boemia me ajuda Tá Mas daí não faz sentido Fazer humilhante Tá Mas teve aquele velho Contratempo Eu preciso declarar guerra Nesse cara aqui primeiro Antes que mais Alguém entre na colisão Porque se ele entrou Na colisão Quer dizer que mais Alguém pode Ah não Foi você aqui embaixo Que entrou Tá Você é ruim Pera What Por que você entrou na colisão Quem mais pode entrar na colisão Estou Bem preocupado Whatever Vou declarar essa guerra aqui Então Essa guerra vai ser de humilhante mesmo Eu preciso da capital dele E vai ser isso Basicamente pegar dinheiro E coisas desse tipo Let's go Let's go baby Bruce Lee Entrou na Na colisão Agora Caos por todos os lados Bruce Lee Come on man Ahm Não Você me odeia Esse cara aqui Provavelmente me odeia também Tem um bom Improvelências com ele É Tipo Não vai rolar Montanhas Tem um cara 3-3 Meu é um 5 Oh Fuck Sabe Ufa Não travei Também que não travou Senão estaria ferrado Deixa eu colocar esse cara como Supportive Come on man Supportive Ok Ah Seja suporte Série Monique Quantos exércitos Deu um spawn Embaixo Nove Ah Hello there Senhor MVP Seja bem vindo Meu querido Galera Eu preciso encerrar Essa Esse episódio Aqui Espero Realmente Que vocês tenham gostado Mas Que é um prazer Ter vocês Comigo Esse canhão Tem que ficar Aquele abraço Do ar Aqui Até mais Tchau Tchau Tchau